Muito bem, vamos ver o que nós vimos. Nós vimos o seguinte, imagina aqui um fluxo de caixa, em que eu aplico aqui um valor, depois ponho esse, depois ponho esse, aí recebo esse, aplico, depois recebo, 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 recebo. Qual a pergunta? Ah, qual a rentabilidade? Ou, eu tomei dinheiro emprestado, qual o custo? Quer dizer, a gente já sabe que um fluxo de caixa desse tipo, não tem um PV e um FV só, tem que entrar com todo aquele trabalho para fazer. No fundo, como é que é o trabalho? O trabalho é o seguinte, em princípio você escolhe uma data qualquer, uma data D qualquer, pega todo o dinheiro que saiu e traz para essa data uma taxa I. Pega todo o dinheiro que entrou e traz essa data a uma taxa I. Então, nessa data, D, vai aparecer um total de quê? Total de saídas e vai aparecer um total de quê? Total de entradas. Tá certo? Quem é a T? Bom, a T é a I que iguala o total de entradas com o total de saídas. É isso que a HP faz. Ela fica tentando um Izinho aqui, né? Põe um Izinho aqui, aqui, e faz até aqui. O total de entradas dá igual ao total de saídas. A HP faz isso da data zero, por isso tem aquele CF zero. Só isso. Tá bom? Tchau.